fala galera ligadinha do canal mt600 hoje estamos aqui para dar um trato da modelete e dar uns graus né que eu trocar por vagnar dando um trato da modelete rapaziada me liga vamos dar um banho aqui na modlete daquele jeitão ela vai dar um grau com ela rapaziada ele que veio do evento a gente não lavou ela vamos dar um banho nela aí literalmente um banho mesmo só para não sair feia na filmagem né rapaziada segura as mãos um pouquinho aqui é o lava-jato do tchô segura a modelete aí assim e galera agora estamos dando um passando um pano da modelete para não ficar molhada para meter grau aí já tá suado né pedrão mas é claro né agora lembrando para seguir o instagram do vagnar2600 e do canal pedro gamer que é pedro h pedro gamer lembrando aí rapaziada que a gente está fazendo sorteio dessa camiseta lá no meu instagram pode crer e quantos reais não é só camiseta eu ia fazer de 300 reais mas daí como deu tudo esse boi resolvi fazer ela só só a camiseta mesmo para premiar vocês aí beleza agora você já sabe então mano para você concorrer lá é só marcar um amigo tá ligado e seguir lá o pessoal lá que está apoiando o canal aí beleza que já vai estar concorrendo pode marcar o quanto vocês quiserem beleza pode ser famoso pode ser quem for tamo junto e segura a camiseta se liga rapaziada já dá para escutar bicho segura já o barulho que caralho vamos lá rapaziada aqui ó vai tudo para rua do grau agora né aqui ó já estamos na rua do grau e já ficou para trás já chegamos na rua do grau aqui ó Wagner do grau segura então rapaziada estamos aqui agora na casa da minha irmã tá ligado mano vamos dar um grauzinho aqui novamente do jeito que a gente sempre faz tá ligado nossa irmã aí liberou novamente a casa para nós poder dar um grau e aquele lá em pão né mano botar treino e já era pode crer filma a piscina lá Pedro depois nós vamos dar um tibum né né show de bola né não então agora Pedro vou mudar de história aqui vamos mudar de lado essa esse negócio aqui desafio você dá um tibum lá agora de ponta mano sem nem olhar mano duvido eu duvido galera que ele vai mano vai vamos lá quero ver se joga se joga Pedro vai 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 não tira o chinelo já vai de ponta quero ver mano vamos ver se tem coragem mesmo vai mano vai vai que vai não é que foi mesmo garoto rapaziada você é louco cameraman você é louco isso aí parceiro vamos continuar a filmagem aqui então rapaziada vocês não tinham visto a modelete aí depois do do da ajeitadinha que nós deu aí para poder ir para o evento lá no motocarreiro né mano modelete foi colocado um pneuzinho aí meia vida tá ligado deu uma ajustada na catraca e modelou ela aí colocou o nomezinho dela certinho pá autografo autografamos ela aí também com o adesivo do gordinho motos e deu uma ajeitada no carburador da bichona aí mano e agora ficou pelo pro grau rapaziada vou mostrar para vocês agora então rapaziada no treino de hoje mano aqui na camodelete tá ligado nós queremos fechar bolinha com ela tá ligado fechar bolinha para quem não sabe mano é aquele jeito que você empina a moto com o pé no chão tá ligado e consegue dar um giro completo tá ligado eu consegui mais ou menos lá no moto carreiro mas aqui aqui rapaziada o espaço é bem menor tá ligado então tem que ser bem concentrado no padrão e quem vai me ajudar nas filmagens é o Pedrão aí beleza então acompanha aí que agora vai começar o treino é nóis agora vai começar o grão agora vai começar o grão é nóis morreu vamos lá vai sair do primeiro hein Pedro quase é 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 e ó é e é Quase aí rapaziada, um pouquinho mais de treino nós conseguimos, vamos treinar e aí o o o o o o o você foi assim a burro dá uma volta daí parece que ia dar mais uma você acertar e até eu não vai estar eu não acertou Eu vou Vou botar lá de novo Vai lá gente, ele vai conseguir De novo? Eu vou botar aqui, vai Vai lá gente, eu tô aí, eu não vou botar 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 aí Quase que eu caio ainda aqui Ela pega muita velocidade na hora que você vai vir um de quatro aí, vai Cara dominou Cara dominou do grau Dominou do grau Já caiu do lado de carreira, agora que cai aqui Mano, tô com medo de você vir com tudo e acertar Acertar Se você acertar eu dou uma mortal na piscina Ah não Quase que eu ia dar uma mortal na piscina A marmita era quente, não se arrumou, é algum bom A marmita era quente A marmita era quente A marmita era quente Quase que morre de novo né Igual do moto carreiro Vamos deixar a moto esfriar aí né rapaziada Você é louco mano Se ela dá uma esfriadinha aí por enquanto Mas os mortais Ei rapaziada, o que vocês acham? Valeu o vídeo ou não valeu? Mano, fiz esse vídeo especialmente aí pra mostrar pra vocês como que a modelete tá, tá ligado? E pra brincar um pouquinho aqui pra vocês, olha só mano Suadão, porque tá quente pra caramba aqui em Matinhos E agora como prometido né, eu e o Pedrão aqui vamos dar uns mortalzinhos ali na piscina aí pra vocês Vê aquele naipão com o clipe nervoso em 3, 2, 1 e... Baby, but you know I never will No So I'd choke you down just like a pill Oh yeah Então rapaziada, esse daí então foi o vídeo mano Termino com essa bela imagem aqui da casa da minha irmã rapaziada Mano, lembrando mano Já vou dar um spoilerzão aqui pra vocês dessa casa mano Que é a casa da minha irmã Pra quem mora aqui em Matinhos ou pra quem quer vir pro litoral, tá ligado? Que tá pensando em procurando uma casa com piscina Ampla, gigante, grande Com vários quartos pra bastante pessoa mano É a minha irmã, beleza? Qualquer coisa mano, entra lá no meu Instagram Me chama que eu mando o número dela pra vocês trocar uma ideia Se você quiser vir aqui pro litoral E alugar uma casa com piscina Com um espaço gigantesco, beleza rapaziada? Garage pra 3, 4 carros, beleza? Tamo junto É nóis Valeu Não esquece de se inscrever no canal Deixar aquele like Comentar muito se você gostou Se você gostou da evolução aí Né Pedro? Dá um mergulho Vai lá Pedro Vai lá Pedro Vai lá Pedro